Não dá pra ganhar dinheiro na internet vendendo produtos digitais do Hotmart. Melhor você desistir. E aí, tudo bem? Eu sou a Carla Rodrigues do blog ChuteiOvaldeOficial.com.br Ex-faxineira e hoje empreendedora digital. Eu decidi gravar esse vídeo aqui porque eu trabalho há algum tempo com o Hotmart e eu tenho percebido que a galera anda cometendo uma das maiores cagadas nesse negócio. Cagada essa que eu também cometi quando eu entrei pra esse negócio. Então, se você não tá tendo bons resultados no seu projeto, se você não tá conseguindo vender e quer saber uma estratégia top pra alavancar de vez o seu negócio, esse vídeo com certeza é pra você. Mas antes, se inscreve no canal e ative esse sininho aí pra você ser notificado sempre que eu postar vídeo novo, beleza? E se você ainda não conhece esse canal, aqui eu falo sobre ganhar dinheiro em casa, sobre marketing digital e marketing de afiliados. E a dica top desse vídeo de hoje é... Não venda produtos do Hotmart. Que? Você tá louca? Fica tranquilo que eu vou explicar pra você de forma bem detalhada. A maioria da galera que trabalha como afiliada se cadastra no Hotmart doido pra vender os produtos. Claro, porque o que a gente quer é grana, né? Isso é um fato. Mas o correto não é vender, e sim promover, indicar os produtos. Pode ter certeza, isso faz muita diferença nos resultados. Você já reparou que ninguém gosta de vendedores? Pergunta pra sua família, pros seus amigos, pros seus vizinhos, o que eles acham de vendedores. Com certeza eles vão responder. X são chatos, insistentes, pegajosos, ficam querendo empurrar os produtos a todo custo. Mas acontece que essa não é a verdade. Existem sim os vendedores despreparados. Eu fui uma vendedora despreparada, e ainda tô controlando a minha vontade louca de sair espalhando link na fuça do povo por aí. Não, brincadeira. Nesses poucos meses, sendo afiliada, eu aprendi que eu não sou uma vendedora, e sim uma profissional de vendas. Eu não vendo produtos ou serviços. Eu promovo experiências, benefícios pros clientes e soluções pros problemas deles. Vou te explicar melhor. A diferença é visível. Quando se vende um produto, você oferece algo em troca de um valor a ser pago. Você pode até falar das vantagens do produto, mas você deixa claro que a sua meta é a venda. Já quando o assunto é promover, você trabalha os benefícios e valores do produto pra ajudar o seu cliente nas suas dores e nas suas necessidades. A intenção não deve ser a venda, mas indicar a solução pro problema do seu cliente. O maior erro da galera que trabalha nesse mercado é que eles buscam vender os produtos e não promover os seus benefícios. Ah, tá, beleza, cá. Então eu faço como? Eu vou te dar algumas dicas pra você ter sucesso dentro do Hotmart. Pega a caneta aí. Vamos! Quando você for falar de um produto dentro do seu canal no YouTube, no seu blog, nas suas redes sociais, tenta sempre dar preferência pra algo que você já conhece muito bem. Porque dessa forma, você vai ter segurança pra falar sobre o produto e assim você vai passar mais credibilidade. A mensagem que você vai passar deve estar dentro de um contexto como falar da qualidade do produto, como foi útil pra você, mostre casos de pessoas que tiveram a vida transformada através do seu produto, mostre o produto como a solução de um problema, nunca use a palavra comprar, use sempre aproveitar ou investir. A meta do Marte é entender o consumidor tão bem que o produto se molde a ele e se venda sozinho. Eu não lembro de quem é essa frase, mas é muito boa. Anota aí também. Eu espero que você tenha entendido por que vender os produtos da Hotmart não é o ideal. Se você quer ter sucesso nesse mercado tão promissor, seja aquela ou aquele que ajuda as pessoas em suas necessidades, não seja aquele vendedor chato que ninguém gosta. Eu só entendi a diferença que isso ia trazer pro meu negócio depois que o meu professor, o Alex Vargas, me explicou exatamente o que eu tinha que falar ou o que eu tinha que escrever pra alcançar o meu avatar, que é o meu público-alvo específico. E pra você aprender essas técnicas, pra aprender a vender todos os dias no Hotmart, o link do treinamento que eu fiz vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixa aquele joinha no vídeo pra mim pro YouTube recomendar esse vídeo aqui pra mais pessoas que curtem esse tipo de conteúdo, demorou? Muito sucesso pra você. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho